Pós-tropeço do Brasil que ficou no empate em 1x1 contra a Suíça na estreia, a Copa do Mundo chega hoje ao quinto dia. Logo mais, às 9 horas, a Suécia encara a Coreia do Sul, depois ao meio-dia tem Bélgica e Panamá, e às 3 da tarde, Tunísia e Inglaterra. Professor Marco Antônio Vila, bom dia, é a pior estreia do Brasil desde a Copa de 78, 40 anos, hein? 40 anos depois, onde o senhor fica aqui com a equipe da PAN, com a Peta... Professor, vamos começar de novo, o seu microfone não está funcionando. Opa, desculpe. Vamos trocar por aquele microfone, a gente começa agora. Tá, vamos lá então. Agora sim, bom dia, professor. Bom dia, bom dia, bom dia. Ontem eu estive aqui com a equipe da Jovem Pan, com o Vampeta, com o Edilson Capitinha e Campeões em 2002 e tal. Eu queria só destacar que teve muitos problemas, né? De um lado, o técnico Tite, aquilo que eu sempre falei, ele se jogava o Messias. E achava que era o Messias. E ontem ele escalou muito mal o time, não soube substituir, trocou seis por meia dúzia. No caso do... tirou o Casimiro inexplicavelmente, o amarelo não justifica a saída, colocou o Fernandinho. Será que ele tinha medo que ele fosse expulso? É, é um erro crasso. Aí depois colocou o Fernandinho, tirou o Paulinho, pôs o Renato Augusto, que não joga há quatro meses, né? E tirou o Jesus e colocou o Firmino e tal. Era jogo do Douglas Costa. Qualquer um que entende um pouquinho de futebol sabia que precisava jogar. O Douglas Costa joga na Juventus da Itália, como é sabido. E pelo lado direito, né? E seria legal tirar o William, que naquele momento era melhor ter saído e tal. Foi patético. Foi primeiro, o técnico foi muito mal. Segundo, ele se acha o rei da cocada preta. E aqui eu sempre disse que ele era um bom técnico, não era o melhor técnico, muito da história do futebol brasileiro. Eu citei, entre outros, o Tele Santana, mas tantos outros e tal. Terceiro, ele acha que está dando palestra de motivação, né? É, que ganha 120 mil reais enganando as pessoas que pagam. Tudo bem, quem quer pagar, ele vai lá e fica falando, né? Ficou nervoso, o time que não tem um capitão. Um capitão, porque ele distribui a faixa para cada jogador, o penúltimo jogo foi o Jesus. Ontem foi o Marcelo e tal. Ou seja, ele não tem noção do que é capitão, na hora que o time precisa de um capitão. Os cabeleireiros têm uma parte também, uma boa discussão. O cabelinho do Neymar é inacreditável. Quantas horas o Neymar levou para fazer aquele cabelo? Porque ele não estava pensando no jogo, mas ele estava pensando no que, efetivamente, né? Ele estava pensando no cabelo. O Alisson levou também um cabeleireiro. Eu acho que foi até bom, porque ele não pegou uma bola durante o jogo, o Alisson, né? Não estragou o cabelo também. Outra história do gol, absolutamente normal em qualquer escanteio do mundo. O problema foi o posicionamento do Miranda e do Thiago e um buraco no meio. E o goleiro que não sai do gol, dentro da pequena área. E teve outros tantos exemplos que a gente acha que os outros nunca jogam. Só joga o Brasil. Um torcedor de Copa do Mundo, Thiago, pode falar isso. Mas um torcedor de futebol, que é diferente. Torcedor de Copa do Mundo é um, torcedor de futebol é outro. Que acompanha o futebol, sabia que a Suíça ia jogar com 5, 4, 1. Foi o que eles fizeram. Ah, 19 faltas o Brasil sofreu. 10 foram do Neymar. Que falta o Neymar sofreu perigosa mesmo, na entrada da área, né? Ele deveu... Ele prendeu a bola. Agora, compare Neymar e CR7, né? Veja o que o CR7 fez. Então, a grande questão é o seguinte. Quando um técnico disse, e ele disse isso, o Messias, o Messias Tite, disse o seguinte, e foi clara a sua fala outro dia. O Tite disse o seguinte, afirmou para todos, que com 5 pontos você passa para o segundo turno, para a fase de oitava. De oitava, né? 5 pontos é uma vitória e dois empates. O que é isso? O técnico do Brasil jogando contra a Sérvia, Costa Rica e Suíça. Mas, resta rir, Tiago. E se o Brasil passar, obviamente que a gente espera que passe, nas oitavas, ou a Alemanha ou o México. Ou o México. Eu aí recebi, no caso do México, a piada que circulou ontem, é que do jeito que o México jogou, se ele continua assim, pela primeira vez na história, um time de camisa verde vai ser campeão mundial. Agora... Foi a piada que circulou, não é a minha, Reginaldo. É a minha, circulou. Agora, a melhor é essa observação atribuída a Paulo Salim Maluf, antes do jogo Brasil e Suíça. Hoje, meu coração está dividido. Torço pelo Brasil e deposito minha confiança na Suíça.